O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento. Planejamento, ela não fala sobre projetos, mas o que é planejamento? Segundo o dicionário Aurélio, planejamento é o barco ou é o efeito de planejar. É o trabalho de preparação para qualquer empreendimento, seguindo um roteiro ou métodos determinados. Ou seja, planejar é o ato de projetar, é o ato de preparar, é o ato de esquematizar, é o ato de abordar. Planejar é determinar as ações adequadas para se atingir um objetivo ou meta previamente pensado. Planejamento é a pré-determinação de metas desejadas e a maneira pela qual elas podem ser atingidas. Em resumo, irmãos, planejar é uma arte. Tanto que dizem por aí, que quem faz um bom planejamento, já realizou 50% das tarefas a serem desenvolvidas. Quem faz um bom planejamento, já realizou 50% das suas tarefas a serem desenvolvidas. E como nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que planejamento e organização estão descritos por toda a Palavra de Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, através da criação, nós vemos planejamento e organização. Em Êxodo, nós vemos que Deus ensinou o povo de Israel, através das festas e através dos sacrifícios, a arte e o planejamento. Nós também podemos ver que o sopro de Moisés, deu para ele algumas aulas sobre planejamento e organização de grupos. A questão do planejamento é algo tão importante nas nossas vidas. que um administrador, chamado José Roberto Lu, que trabalha com uma organização chamada Instituto Gerto, cujo foco principal é a gestão ministerial e a liderança cristã. Esse administrador, esse camarada aqui, ele pegou o texto de Provérbios, o capítulo 4, os versículos 25 a 27, Com base nesse texto, ele tirou algumas lições sobre o planejamento. O texto que ele levou foi o seguinte, o texto diz assim, Olhe sempre para a frente, Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, Veja bem por onde anda, Seus passos serão seguros, Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, Faça-te seus pés da maldade. Com base nesses versículos, ele tirou algumas lições sobre o planejamento. A primeira lição que ele tirou foi o seguinte, Olhe para a frente, Selecione o seu alvo, Enxergue longe, amplie a sua visão. A segunda lição que ele tirou foi o seguinte, Mantenha o foco. Você precisa ter o seu olhar fixo, Naquilo que você deseja. Você precisa se concentrar nos seus, Como dizia, Fios. A terceira lição que ele tirou em cima desse versículo foi o seguinte, Veja por onde você anda. Pondere os seus caminhos, Avalie os seus recursos. Quarto, Dê passos seguros, Caminhe o meu caminho mais curto, Firmemente rumo ao seu alvo. Quinto, Não se desvie, Não permita que os atalhos, Que as coisas não essenciais, Ou aquelas que são atraentes, Tirem você do rumo correto. Sexto, E último, Afasta-se, Da morte. Fique longe, Da morte. Mantenha um caminhar ético, Mantenha um percurso, Que agrade, A Deus. Irmãos, Vejam vocês, Que esses elementos, De planejamento, Foram extraídos, Da própria palavra, De Deus. Algo que está, Ao nosso alcance, Alcance de todos nós. Vejam que o profeta Isaías, No capítulo 32, Versículo 8, Ele diz sobre planejamento, Ele diz assim, Mas o nobre, Planeja coisas nobres, E nas coisas nobres, Ele permanecerá. Em outras palavras, Quem é honesto, Faz planos honestos, E é correto, Em tudo que faz. Por isso, Meu irmão, Eu quero uma coisa, Pelo amor de Deus, Você precisa de um planejamento. Você precisa de um planejamento. Você precisa de um projeto, Para que você possa ser vivo. Porque é esse projeto, Que vai te guiar, No próximo ano. É esse projeto, Que será o seu guia, O seu mapa, O seu GPS. Que é final de contas, A maioria das pessoas, Não planeja fracassar. Ninguém planeja fracassar. Mas muitos fracassam na vida, Porque não planejam. Eu tenho certeza, Que você não quer, Que o ano de 2014, Seja o ano de fracasso. Você não planeja o fracasso. Porém, Muitos fracassam, Porque não tem um planejamento. E aquilo que eu disse, Em domingo, Um domingo anterior, Ou nos domingos anteriores. Da maneira como você fizer, O seu projeto de vida. É bem provável, Que assim será, O seu ano de 2014. É por isso que, Salomão, Ele diz assim, Em provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados, Levam a fartura, Mas o apressado, Sempre acaba, Na misericórdia. Quarto conselho de Salomão, Ele continua dizendo para nós, No versículo 10, Que as suas mãos, Tiverem que fazer, E façam com toda a sua força. Pois a sepultura, Para onde você vai, Não há atividade, Nem planejamento, Não há conhecimento. O profeta Oséia, Diz que o povo de Deus, É destruído, Por falta de conhecimento. O próprio Senhor Jesus, Diz que erramos, Porque nós não conhecemos, As escrituras, Nós não conhecemos, O poder de Deus. Por isso que a palavra, Conhecimento, Ela traz ideia de crescimento. Conhecimento, Traz a ideia, De aprendizado, Está interligado, Com o hábito de ler, Com o hábito de interagir, Por isso que Salomão, Diz assim, Em Provérbios, Capítulo 9, Versículo 6, Deixem a insensatez, E vocês terão vida, Andem pelo caminho, Do entendimento. Irmãos, O conhecimento da palavra de Deus, Protege vocês, De falsas doutrinas, O conhecimento da palavra de Deus, Te protege, De falsos ensinamentos, Ele te ensina, A maneira correta, De evitar os tropeços, E as quedas, Conhecimento de Deus, Produz em nós, Algo extraordinário, Algo que Salomão, Diz para nós, Em Provérbios, Capítulo 24, Versículo 5, Ele diz, Que o homem sábio, É poderoso, E quem tem conhecimento, Aumenta a sua força, Vejam vocês, Que o conhecimento de Deus, É algo dinâmico, Ele não apenas, Produz força, Mas ele, Libra o cristão, Da auto-emolação, O conhecimento, Dá mais vigor, Para enfrentarmos, Às adversidades da vida,